Mas olha só quem diria, tô forgando todo dia Sentei a mudança da vida, era tudo que eu queria Hoje eu tô contando as folha, deu uma goma pra coroar Hoje a vida tá de boa, hoje eu não tô mais à toa Alguns falam que é sorte, que hoje o pai tá forte Depois que fui no RV, me lancei várias lacoste Por façante eu mostro o dedo, coisa que eu mostro o dinheiro Quero só os verdadeiros, os que vendem desde o começo então Hoje eu vou gozar de bar na Meriguaro já Já bati no rádio pras bandida encostar Já postei no Insta no lugar que a gente tá Fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Hoje eu vou gozar de bar na Meriguaro já Já bati no rádio pras felina encostar Já postei no Insta no lugar que a gente tá Então fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Mas olha só quem diria, tô forgando todo dia Sentei a mudança da vida, era tudo que eu queria Hoje eu tô contando as folha, deu uma goma pra coroar Hoje a vida tá de boa, hoje eu não tô mais à toa Alguns falam que é sorte, que hoje o pai tá forte Depois que fui no RV, me lancei várias lacoste Puxaçante eu mostro o dedo, meu jacá mostro o dinheiro Quero só os verdadeiros, os que vêm desde o começo então Hoje eu vou gozar de bar na Meriguaro já Já bati no rádio pras bandida encostar Já postei no Insta no lugar que a gente tá Fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Hoje eu vou gozar de bar na Meriguaro já Já bati no rádio pras ferina encostar Já postei no Insta no lugar que a gente tá Então fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Sabe quem é? Esse é o DJ Fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar Fica à vontade, só tem uma regra, vai ter que dar